Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje nós vamos fazer juntos aquelas flores de palha. No vídeo anterior eu pintei essas palhas com anelina álcool para fazer essas flores. Como eu havia prometido, no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês. Certo? Então vamos começar. O que vocês vão precisar? Aqui eu tenho palitinho de churrasco, que eu cortei a ponta. E palha de milho da ponta que vocês escolheram. Então eu vou fazer uma corda rosa para vocês verem. Para começar o botão desse nosso trabalho, olha, vou pegar uma palha, partir ela no meio, vou fazer esse movimento. Aí, dobro, aí aqui eu faço isso, olha, faço assim, rodo duas vezes, coloco essa parte dentro dessa daqui, olha, e faço como se fosse um botãozinho, olha. Certo? Com a tesoura, vocês tiram o excesso, com a cola quente, põe um pinguinho aqui, olha, que já vai suspeitando e fecha ela aqui, olha. Ela vai ficar assim. Aqui é o começo da pétala da nossa furo. Agora eu vou fazer a segunda parte, que nada mais é a mesma coisa. Pega a palha, roda e vira. Olha só. Ó, vou fazer de novo. Pegou a palha, rodou para a minha direção e vira. Aí, aqui, coloca essa parte que virou dentro dessa daqui, olha, e ela fica assim. Faz um franzido, prende ela aqui, olha, uma na outra. Aqui, a gente vai cortar o excesso. Com a linha de pipa, ó, nós vamos prende-la aqui, olha, faz bem apertadinho. Corta um pouco maior, que vocês vão precisar de mais linha. Aqui vocês dão um pequeno acabamento. E já corta esse excesso para não ficar muito ruim depois. Pega aqui também, corta essa parte. Ó, vai tirando um pouco dos excessos, tá bom? Agora a gente vai começar a fazer o nosso botão. Olha só, nada mais é do que isso. Corta esse excesso também, para depois não ficar tão difícil de dar acabamento. Porque ele forma uma espécie de um bolo embaixo. Ó, dobra aqui. Dobrou, franze. E amassa ela um pouquinho, porque aí ela vai dando volume. Com a outra palha, esse é o segredo. Colocou aqui embaixo também. Olha só, faz a mesma coisa. Pega com a cola quente, faz um pinguinho de cola quente aqui, ó. Pegou essa palha, encaixa aqui dentro. Ó, prende. Se não tiver a cola quente também não tem problema, tá? Porque dá certo do mesmo jeito. O nosso botão vai vir aqui. Olha só. E aí a gente vai só fazendo esse processo de girar. Ó, vai tirando, tirando. E apertando. Aqui é o começo do nosso botão. Vai fazendo esse amassadinho, ó. Que vai rendendo mais. E ele vai dando volume, tá bom? Com a linha. Vem aqui de novo. Tenta prender. Pra deixar ela mais. Essa linha tá terrível. Vamos lá de novo. Fazer o mesmo processo. Com mais uma palha. Se a palha estiver muito seca, porque a minha palha, ela tá boa de trabalhar. Mas se ela estiver muito seca, vocês molhem ela um pouquinho, que ela amolece, tá? Mais uma aqui. Mais um outro pedaço. Fazer o mesmo processo. Olha só. Como eu tenho prática, eu nem coloquei a cola quente. Eu só vou fazendo isso aqui, ó. Vai fazendo como se fosse um... Ó, se quiser colocar. Pra quem não tem prática, tá? Quem tá começando agora. Um pouquinho de cola quente é melhor. Que não precisa, tá? Mas se quiser, é ótimo. Olha só. Vai amassando ela assim, porque ela vai dando bastante volume. Com a cola quente, vocês vêm aqui. Faz esse processo. Olha. E aqui já vai dando um formato bem legal na nossa flor. Olha só. Ela vai aumentando o volume. Aqui também, ó. Com essa parte aqui, ó. Da palha. Eu vou introduzir essa palha dentro dessa, ó. E aí, vou fazer o mesmo que o processo. Só. Só vou rodando. E prendendo. Com um pouquinho de cola quente. E a cola quente já tá no se ver. E assim, sucessivamente. Aí, vocês vão falar assim. Onde você encontra palha? Onde eu encontro palha? Como eu moro na cidade, é difícil de encontrar palha. E o que eu fiz? Eu falei com um moço que vende pamonha na rua. Aqui na rua da minha casa. Eu comentei com ele aonde eu poderia encontrar palha. E ele trouxe pra mim. Então, é uma maneira legal de vocês encontrarem esse material. Quem mora no interior, não vai ter esse problema. Porque tem abundância. Então, é... Ó. Chegando nesse ponto. É o tamanho que eu quero. Aí, eu dou esse acabamento aqui, ó. Prendo várias vezes. Corto. Dou um laço. Um nó. Daí, pra ela ficar mais segura, tá? Corto o excesso. Corto aqui embaixo também. Feito isso. Tá pronta a nossa flor. Agora, nós vamos dar o acabamento nessa parte. Tem duas formas de dar acabamento. Primeira. Você pega a palha do milho. Corta o excesso. E com a cola quente. Você faz o acabamento. Nessa parte, olha. Aí, vocês vão falar assim. Ah, mas eu não gostei do seu acabamento. Porque é isso. Não gostei muito. Então, assim. O acabamento é muito pessoal. Essa é a maneira mais prática que eu achei, olha. Aqui vai passar outro pedaço. E ela vai ficar assim, ó. Tá bom? Olha só. Como elas ficam lindas. O segundo acabamento. O segundo acabamento. Peguei pra fazer aqui, pra vocês verem. É aqui, ó. Aqui eu fiz uma mini rosa, da mesma forma. Peguei. Essa daqui é fita floral. O que a gente compra é próprio pra dar acabamento mesmo. A gente compra em floricultura ou em loja de artesanato, olha. Você vai prendendo assim, nela todinha. Inclusive, pode fazer o caule dela também, ó. Até lá embaixo. Eu não gosto muito desse caule verde. Eu gosto do caule mais rústico, tá? Mas aí é questão de gosto. Olha só. Então, aqui tá todas as nossas flores. São flores bem simples, mas que ficam muito legais. Olha só. Como fica bonito. Olha só, pessoal. Essa daqui eu fiz de dois tons. Com a palha crua. Com a palha laranja. É o mesmo processo. E o mesmo... É o mesmo sentido da flor. Da palha. Só colocando uma dentro da outra. Aqui eu fiz também só de um tom. Essa é o mesmo processo dessa. Essa daqui, olha. Com a palha roxa e a palha crua. Toda roxa, olha. Que linda. E aqui, ó. Tem os botões pequenos. Que também é muito legal. Ó. Aqui dá pra fazer vários arranjos com eles. Pessoal, uma dica que eu dou pra vocês. Não molhem essas flores, tá? Porque essas flores, elas... Essas palhas, elas são tingidas. E elas não podem ser molhadas. Porque elas vão derramar tinta no lugar que elas estiverem. Tá certo? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Qualquer dúvida, pode me perguntar. Estou respondendo conforme dá. Deixe o seu joinha, que ele é muito importante para o canal. Se inscrevam. E bora que bora. E até o próximo vídeo. Um beijo para cada um de vocês. E obrigada. Tchau. Tchau.